Aquela coisa que se fala, pobre nos anda, se não tem, não tem. Alguém fala a verdade, irmão. Exatamente. Então arrastar, alguém nota se está arrastado de verdade. O cinto destes mais ou menos está valendo quanto? Cinto está 5.500, esse cinto. Só este cinto aqui? Esse cinto aqui. Com este tanger aqui, 5.500. 5.500. Pode ver outros jovens a usarem, contanto é igual, enquanto não. Sim, coisa original é assim. 5. Vamos lá, só para recapitular. Começamos lá embaixo dos 150. 150. Aqui estamos nos 10. Dá-me, 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 dá-me. Sim, sim. 150 aqui, mas estamos nos 10. 10. E 5.500 aqui o cinto. 5.500. Camisete é simples, é parada. É simples, camisete esse comprei 2.500. Para quem não gosta de se fazer ou aumentar preço. Porque é camisete espetacular, anti-cran. Agora já acabou aquela coisa usar camisete que aperta. Agora as coisas já mudou. O camisete foi 2.500. 2.500. 2.500. Certo. Ok. Aqui nos colares mais velhos. Pai grande. O colar é esse que está a girar a sofrer preço. Eu comprei 150.000 aqui. Eu posso admitir. Só este colar 150.000. Este que gira. E este ninguém tem na praça. Este mais velho. Se ver um músico um dia vir aqui a representar quando usou esse colar, emprestei. Sim. Este está a girar sozinho aí. Não é coisa de mentira estar aqui. Este gira sozinho. Não tem na praça isto aqui. Não. Se ver um músico a cor, este aqui pode vir me emprestar para exibir e devolver para mim. Isso pode ter acontecido. Sim, para aquela coisa ali ter muitas namoradas violadas. Estou aqui na calculadora já ali mais ou menos, né? É. Os outros devemos deixar. Depois pelo menos aí os óculos já estão um bocadinho mais simples. Ah, os óculos já estão um bocadinho mais simples. Está aqui. 3,5. Versal, sim. Não, é que eu não entendo. Qual é a marca? Qual é a marca? Versal está aqui. Versal. Ele vê. Ok. Este é Versal? Sim, sim. Tá bom. Mas o óculos Versal já está aqui. Sim, sim. Não é qualquer, Versal. Não. Não. Pode usar o músico para tentar chegar aos bens de Lil Wayne. Porque ao mesmo tempo, este tempo aqui, ao mesmo tempo, é aquela coisa que eu sei que eu dou. Eu sou marrado.